Seja bem-vindo, eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Vento pra você o Tênis Nike Air Serve Return. Ideal para o tênis, o Tênis Nike Air Serve Return tem um solado em borracha para melhor adaptação ao solo. A entressola conta com os sistemas Air para conceder absorção de impactos para sua segurança nas pisadas e Filon, que oferece bem-estar no ato de calçar. O cabedal é feito com couro sintético natural e mesh para mais durabilidade e ventilação aos pés. E o seu design descolado traz total estilo para as jogadas. Adquira já o seu e tenha o melhor desempenho no esporte. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!